Música Cambogia Garante, Timor-Leste, tem adesão para a Organização ASEAN e atinam reunir o Nulo Ressentolo. Presidente da República, o Zeramuzor Tarratetem, Timor-Leste, prepara andadão na informação positiva na BEMRUS, reunião ministerial e recambosa, cata que a possibilidade de bot e retinam rirrua no Ressentolo, Timor-Leste, Tamaona, no dar membro ASEAN. O Zeramuzor Tarratou assunto, afim, atribui com decoração medalha mérito para a família militar Coreia Sul-Cira e o Palácio Presidencial de Lí. Ita prepara andadão, informação de positivo, atete, maior-se reunião ministerial e a Cambódia, li-ru-se, li-ru-se, li-ru-fone de ministros estrangeiros, Cambódia, a raça e catete. Pode ser que, em 2023, ou antes tão, Timor-Leste, Tama, no dar décimo primeiro membro ASEAN. Ramuzor Tarratou, importante para Timor-Leste, Tama, se rola parte, organização regional no Rio Mundo, além de organização bota nessa Nações Unidas, nebe Timor-Leste, rola parte, desde setembro, tinan-ri-ru-ru-rua. Timor-Leste, rola parte ASEAN, significa integração diplomática, econômica e organização regional no sul-regional Ida, importante tep-tebes, a população quase tocon Ida. Desde o Lugadas, já no primeiro mandato, 2011, uma aplicação para o momento de trabalho da presidência indonésia. E, em 2023, mais indonésia, uma presidência, vale simbólico. Até mesmo, se Timor-Leste, Tama, o Anjira, indonésia, uma dali-da-tama, car presidência aSEAN. Além de Né, chefe Estado-Mos congratula aniversário Louron ASEAN, Badala-Lima Nuluresin Lima, nebe Timor-Leste, oficialmente, se celebra e a semana Nenya Laran. Dadao Né, membro da organização ASEAN Hamutuksanulu, composto Rússia-Indonésia, Malásia, Singapura, Tailândia, Bruneda-Russalam, Vietnã, Laos, Mianmar, Nocambosa. Bem-vinda, Semenes, Jemen.